Tá tirado, tira, 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 tirou e parou. É o seguinte galera, Saki tá na área, vamos falar sobre o último box dessa levada do TANJIS CLAM. O pessoal deve estar falando, saca, mas tá atrasado? Não, eu demorei porque tem umas informações adicionais bem legais pra falar pra vocês. Pra quem não sabe, o TANJIS CLAM volta em setembro, as inovações acontecerão em agosto, juntamente com as possíveis inclusões dos novos participantes do clube de vantagens, tá bom? E além disso, no retorno, em setembro, vai completar um ano de clube. Então pode ter certeza que você, que já acompanha, seja ativo ou até mesmo ali só assistindo as atividades do clube, não sendo um assinante, vai conferir algumas mudanças bem interessantes e até mesmo ações especiais voltadas pra esses dois meses, pra esse um ano de trabalho. Afinal de contas, um ano tem que ser comemorado em alto e bom estilo e com certeza a TANJIS CLAM está pensando nisso, tá bom? Mas aqui já tô vestindo minha camisa do quinto box, que é o First Rule. Don't talk about the TANJIS CLUB. Muito bacana, mas aqui eu vou abrir mais um box. Dessa vez, sempre, né, desde a última vez, a gente sempre com muita calma, muita tranquilidade. Afinal de contas, eu não quero chegar e fazer isso aqui. Opa, não vou instar na minha caixa. Mas é o seguinte, sempre tomem cuidado. Pode ser uma frase boba pra parte de vocês, mas é bom ter cuidado na hora de abrir, porque eu mesmo já aí tive algumas, como que eu posso dizer, algumas situações ruins aí. Cortar dedo e não é legal, né, causar algum tipo de ferida. Afinal de contas, você tem que ter todo o cuidado do mundo. Afinal de contas, aqui é um momento de felicidade. E no momento de felicidade, a gente tem que estar tranquilo, tem que estar sereno, tem que estar numa boa. É o seguinte, como sempre, o TANJIS CLUB investindo aí na embalagem, né, trazendo coisas, ó. Eu não consigo nem identificar onde eu vou ter que abrir minha caixa, mas eu acredito que seja deste lado aqui, obviamente. Eu tenho um problema cognitivo de lembrar qual que é o lado certinho da caixa, por mais que ela venha com as instruções todas certas. Mas esse é um problema meu, hein, pessoal? E pra quem quiser acompanhar todas as atividades do clube, basta acessar aqui, pra estar passando no vídeo, também na descrição, né, o link aí do Facebook. E até mesmo o grupo, tá na descrição, o grupo do TANJIS CLUB, que é liberado pra todo mundo. Todo mundo, quem quiser participar, vai poder, enfim, compartilhar suas ideias com relação à marca TANJIS. Belezura? Vou abrir a caixa dessa vez, primeiramente pra mim. Quero ver o que tem aqui. Não tinha visto minha caixa. Putz, tô muito feliz. Ó, uma coisa que vocês vão falar assim, né, o Saka tá mentindo. Cara, eu tô falando a verdade. Aqui, ó, TANJIS CLUB, vou fazer uma camiseta em formato de papelão aqui pra vocês. Uma coisa que eu sempre preciso, de verdade, pessoal, é isso aqui. Isso aqui. Eu acho que ele é de extrema necessidade. Ah, mas fala, mãe, Saka, óbvio que você precisa. Chega sempre um fumo novo. Mas, gente, às vezes vai chegar um fumo que você já tenha, que você comprou, porque você gostou, porque você experimentou. Mas, assim, não o mesmo fumo que você recebeu no mês passado. Não, isso não acontece. Mas aquela coisa, você às vezes comprou um fumo porque experimentou do box do teu amigo e acabou vindo também. Então você agrega uma coisa a outra. Mas aqui, potinho de 100 gramas. Saka, 100 gramas ou mais? Cara, eu já coloquei 250. Obviamente que é recomendado pra 100, mas se por acaso você tiver algum tipo de aperto, pode usar pra colocar uma embalagem de 150 gramas. Vai ficar bem apertado, mas vai funcionar, tá bom? Pode ser colocado 150, no máximo 200, pra ter um espaço, até mesmo pra você manusear com tranquilidade, tá bom? 150 acaba sendo muito. Como de costume, brazuquinha. Mangueira não pode faltar, cara. É a mangueira que eu mais uso. Por quê? Porque ela é maleável, porque dá pra transportar pra tudo quanto é lugar. É isso mesmo. Carvão aqui, o carvão braço de cocô. E vem com a embalagem voltada para o Tanger's Club. Bem legal. Essa versão aqui, versão mini pro pessoal poder usar em casa. E show de bola. Belezura? Tem aí também alumínio. Alumínio sempre é bom ter. Predator roca. Alumínio, 50 folhas, 15 por 15. Isento de odores, umidade e rasgo. Produto brasileiro. Folhas de alumínio para arguile. Huka Foil. Obrigado, Predator. Obrigado, Tanger's Club. Tem mais o que aqui? Putz, aqui não posso mostrar. Ah, posso mostrar sempre que vocês já viram. Eu sou fã dos adesivos da Stick Huka. Eu já usei bastante. Já colei em várias embalagens minhas de Tanger's. Obviamente de cane. E esse adesivo aqui é legal, porque é o 96. Enfim, deu ruim. É lezeira. Não é aquelas brincadeiras que o pessoal faz com a cane. Em forma de adesivo, você pode colar tanto nos seus potes, como você, enfim, quiser um pote gigantesco para colocar uma capacidade ainda maior que 250 gramas. Pode brincar. Mas eu gosto bastante aqui desse adesivo feito pela Stick Huka. E falando em que ele mente em felicidade. Em forma de 100 gramas, 250, 1 quilo. Podia ter a versão de 10 quilos que eu seria muito feliz. Que ele mente em sua versão Bercook 9. Lembrando que sempre os produtos do Tanger's Club são originais. São genuínos. Então pode confiar na qualidade do Tanger's Club. Tudo que você receber na sua caixa. E até mesmo tudo que você comprar através do site. Pode ter a certeza que são de qualidade. São originais. E por último, produto personalizado. Trata-se do pegador da Ruka King. Em homenagem à linha Noa. Aqui, pegador. Show de bola. É a Tongue da Ruka King. Em homenagem ao Tanger's Club. Em homenagem a essa linha Noa. Tem desse lado, como tem desse lado também. Então não fique preocupado. Tem só um lado, saca? Não. Tem em todos os lados. Tá bom? É aquela coisa. Já que você tem pegador em casa, usa aqui em momentos bem específicos. Cara, ele é lindo. Ele é exclusivo. Vale guardar. Eu vou dizer pra vocês que eu não vou usar. Eu vou guardar. Em itens colecionáveis que eu gosto de fazer as minhas coleções. E saca a caixa que serve pra aqui. Cara, às vezes você precisa guardar uma essência. Bota aqui dentro. Você precisa guardar um carvãozinho. Bota aqui dentro. Precisa viajar. Levar uma coisa mais rápida. É uma caixinha. Levou. Eu sempre uso as caixas de Tanger's Club. Sempre pra guardar alguma coisa. Tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Volta em setembro. Fica ligadinho. Porque tem bastante coisa pra rolar. E sempre acompanha aqui a nossa página. Por mais que o Tanger's Club volte somente em setembro. Você vai ter muitas atividades e ações aí. Nossas. E produções também. Afinal de contas o Tanger's Club não para. Ele só dá o seu tempo pra pensar. E executar de uma maneira diferente na próxima oportunidade. E a gente aqui vai trazer conteúdo voltado aos sabores. Já aviso vocês. Tá joia? Então é o seguinte. Continua acompanhando. Acompanha o nosso programa. Toda segunda-feira a partir das 21h09 da noite. Tanto aqui no Facebook como no YouTube. Independente de onde você estiver assistindo. Tá joia? Beijinhos. Abrações para os lindos e lindas. Fui! Tchau. 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 Tchau.